Fala rapaziada, ligada aqui no canal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, logo de cara, pedindo aí você aquela moral de sempre, deixa seu like no vídeo, seu comentário, compartilha aí com os amigos, enfim, nove etapas aqui no canal, vamos ter o conteúdo, mais conteúdo, lançado no nosso canal, a gente tinha dado uma pausa aí, devido ao tempo que estava curtíssimo, mas agora a gente vai voltar com tudo, vamos ter mais conteúdos aí durante a semana e principalmente o título do vídeo de hoje, que é o Campeonato Carioca Sub-20 que está se iniciando e a gente vai acompanhar sempre, vai sempre trazer as notícias, informações dos jogos, vamos acompanhar os jogos também, então você vai ver tudo aqui no canal, uma cobertura o máximo possível que a gente puder fazer aí da base do Botafogo, a gente vai fazer aqui no canal, beleza? Bom galera, começando o vídeo de hoje, como eu disse, o Botafogo estreia hoje no Campeonato Carioca Sub-20, contra a equipe do Volta Redonda, o jogo vai ser realizado no Cefat às 15 horas da tarde, como todo esse problema aí de coronavírus, etc, tudo que está acontecendo aí, vocês estão acompanhando bem pela mídia, o jogo será realizado com portões fechados, então infelizmente não poderemos ter torcida lá no Cefat para acompanhar essa estreia do Botafogo contra a boa equipe do Volta Redonda. É o Botafogo que conquistou o título Carioca Sub-20 pela última vez em 2016, ano que acabou também sendo campeão brasileiro, fez a dobradinha aí, Carioca Brasileiro, alguns jogadores inclusive daquele time hoje estão na equipe profissional do Botafogo, né? Caso aí do Marcelo, o Marcinho, Buchecha, Canu, entre outros, Lucas Campos, enfim, uma galera que fazia parte daquele time campeão Carioca e Brasileiro Sub-20, hoje estão aí integrando a equipe profissional do Botafogo, o Botafogo que em 2019 não fez uma boa campanha no Campeonato Carioca Sub-20, acabou ficando na quarta colocação geral, não foi uma campanha boa, não foi uma campanha que o torcedor do Botafogo, a diretoria do Botafogo espera para o seu time. O Botafogo trouxe alguns reforços, né? Depois da Copinha, né? Antes da Copinha, o Botafogo já havia contratado alguns jogadores, no caso foi o zagueiro Henrique Luro, os volantes Romildo e Wendel, os meias Juninho, aliás, o meia Juninho e os atacantes Dedé e Tiaguinho. Agora para o Campeonato Carioca, melhor dizendo, chegaram três reforços. Foi o Riquelme, jogador meio campo, que foi um dos grandes destaques da Copinha até, ele fez alguns bons jogos pela equipe da Juventus de São Paulo, fez um golaço contra o Grêmio, inclusive. Riquelme chega para o Botafogo por empréstimo de dois anos, o Botafogo com opção de compra. Outro jogador que chega à equipe do Glorioso é o também meio atacante Vitinho, um jogador que era camisa 10 da equipe do Resende. Cheguei a ver alguns poucos jogos do Vitinho vestindo a camisa do Resende, e o pouco que vi, havia me agradado bastante, é um jogador com potencial, tomara que dê certo no Botafogo. Vitinho chega no mesmo esquema do Riquelme, dois anos de contrato por empréstimo, o Botafogo com opção de compra desse jogador. E o outro reforço foi o Robson, também meio campo, jogador que veio da equipe do São Bernardo de São Paulo, também acabou se destacando na Copinha, os olheiros do Botafogo acompanharam e trouxeram esses três jogadores para fazer parte do elenco do Botafogo, já para a disputa do Campeonato Carioca. Alguns chegam, outros também acabaram saindo da equipe do Botafogo. No início do ano houve algumas saídas, o Pedro, meio campo, voltou para o Volta Redonda, o time que tinha seus direitos vinculados, o atacante Marcelo também havia saído, o Mineiro saiu, mais alguma galera que provavelmente estou esquecendo, mas foram os jogadores que saíram. E dessa vez quem saiu foi o Lucas Maciel, um volante que fazia boa dupla com o Michel desde o Sub-17. Lucas Maciel acabou deixando o Botafogo, foi jogar no New England Revolution, da equipe que está disputando o Campeonato Americano, já está nos Estados Unidos inclusive, e o Maciel acabou deixando o Botafogo. O Vasconcelos e o Rafael Galatti também foram outros dois jogadores que deixaram o Botafogo após a Copinha, não fazem mais parte do elenco do Glorioso. O Botafogo, com essas mudanças, com essas chegadas, tem aí esse primeiro em confronto contra a equipe do Volta Redonda amanhã, aliás, hoje, no sábado, contra a equipe do Volta Redonda, e depois, na segunda rodada, já tem um clássico contra a equipe do Fluminense. Então o Campeonato já começa a todo vapor, já começa com tudo, é um jogo com um confronto pesado contra a equipe do Volta Redonda, que vem fazendo bons times, vem fazendo boas copinhas, inclusive. Volta Redonda está fazendo um belo trabalho na base, o Botafogo já estreia contra o Volta Redonda, e na segunda rodada, clássico contra o Fluminense, que é sempre muito difícil, e esse jogo será realizado nas Laranjeiras, mas mais para frente, é claro, a gente vai falar um pouco desse jogo, da preparação, e vamos ver se a gente consegue chegar junto lá também para acompanhar a partida no estádio. Bom, o Botafogo está com o time aí, vamos dizer, base, né? O provável time que vai entrar para enfrentar a equipe do Volta Redonda, tem o goleiro Andrew, a lateral direita com o Lucas Melo, a zaga formada por Souza, o Wesley e o lateral esquerdo Hugo, o meio campo com o Romildo, o Wendel e o Riquelme, jogador que acabou de chegar, como a gente disse há pouco, né, da Juventus. O ataque, aquele trio de ataque com o Marquinhos, Enio e Maico Suel, né? Daquele time, a gente pode destacar aí o Souza e o Enio, né, que foram jogadores que atuaram pela equipe do Botafogo no Campeonato Carioca, né? Jogadores que, naquele time alternativo, tiveram até um bom desempenho, torcida até vira e volta a cobra, mais participação, por exemplo, do Enio na equipe profissional, mas são jogadores que vão ter uma rodagem ainda maior na equipe de base do Botafogo, é uma preparação maior para aí sim, mais à frente, poder chegar na equipe profissional. Eu acho que está certo o Enio, o Marquinhos, o Wendel fez uma belíssima copinha, foi um jogador que me agradou bastante. O lateral esquerdo Hugo também foi um outro jogador que cresceu bastante. Enfim, o Botafogo acabou saindo na segunda fase da Copinha, né? Perdeu para a equipe do Botafogo de São Paulo, mas deu para tirar alguns bons frutos. Na campanha não foi o que a gente esperava, mas tivemos alguns jogadores de destaques aí que a gente pode, de repente, ter frutos mais à frente para o Botafogo, que é o que realmente interessa, revelar jogadores nas divisões de base. Então amanhã, 15 horas, aliás, desculpa, hoje, 15 horas, Botafogo e Volta Redonda no Cefate, com portões fechados, a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, e é claro, após o jogo a gente vai fazer outro material aqui para o canal, para dizer tudo como foi esse jogo, o resultado, destaques, enfim, você fica aí com a gente, já se inscreve no canal, fica ligado, ativa as notificações para sempre que vir um vídeo novo você poder ficar acompanhando com a gente, e como eu disse, vai ter cobertura especial daqui em diante da base do Botafogo, a gente fala de profissional, fala de base, mas a base vai ter um lugar especial aqui no canal, tá certo? Galera, muito obrigado pela moral de sempre e tamo junto! Tchau!